O Vale Encantado chora perante a nossa perca. Sei que perdemos aí o Ancião, um dinossauro muito especial para todos, e que ele teve bastante destaque em sua trajetória, mas agora podemos ver que o safari todo está aí no choro. A chuva bate forte e o vento é muito forte. Então, para homenagear a perca do nosso Ancião, eu vou colocar agora mais quatro Strutiumimos, que vão representar a família que o Ancião deixou para trás e o ensinamento que ele propôs aí para nós. Bom, então essa vai ser a minha homenagem, criar mais quatro Strutiumimos, e esses quatro Strutiumimos vão carregar o legado do Ancião. Será que eles irão sobreviver até o final? Ou será que não? Ficamos no aguardo. Bom, então estamos aqui agora para o nosso episódio. Como sempre, a pedidos de vocês, eu trago o Diplodoco, e o Diplodoco irá ser chamado de Bloco. Então, eu já vou colocar aqui para fabricar mais, acho que quatro Diplodocos, é um número interessante para a gente. Vamos lá. Aqui, vamos colocar dois Diplodocos, e também mais um Diplodoco de outra cor. Aqui, perfeito. Vamos lá. Aí, temos... Espera aí, só vou trocar a cor desse aqui. Aí, temos agora quatro Diplodocos, e vamos colocar o nome de Bloco. A chuva já parou, então. Obrigado a todos que me avisaram. Eu não tinha visto que o Ancião havia morrido, porque eu estava checando, na verdade, ali naquela hora lá que eu passei o mouse por cima, eu estava checando se todos os dinossauros estavam bem, e estava verificando uma outra coisa. Então, eu acabei não percebendo que era o Ancião que tinha falecido. Então, muito obrigado por todos os comentários, eu agradeço bastante. E aqui, nós já perdemos dois Iguanodontes. E aqui tem mais um... Quem é esse aqui, ó? O Galimimus aqui. O Galimimus acabou de ser caçado pelo Dark, o Ceratossauro. Bom, vamos olhar mais por cima aqui, para ver se está tudo certo. Cadê nós temos o Aladar, que está aqui como líder ainda, como o Alpha do seu grupo. Temos também a Nira. Cadê ela? Cadê ela? Aqui está ela. Está bem afastada do Aladar. Infelizmente, ela acabou indo para o Pântano, mas provavelmente eles podem se juntar depois. Deixa eu ver aqui. Ah, e temos que liberar já o nosso Galimimus também, que ficou do episódio passado. Ele está aqui saindo agora. Perfeito. E vamos liberar a família aí do Strutiumimus, do nosso querido Ancião. Vamos ver se eles irão sobreviver. Tomara que sim, na verdade. Mas vamos ficar torcendo aí. A Balin está aqui. Olha que linda ela. Ela está tomando água? Ela está tomando água. Ela está com bastante sede. Então se hidrate aí, menina. Eu sei que também muita gente deu um nome para a gente trocar aqui do Fred, mas eu vou deixar Fred, porque também teve muita gente que gostou do nome Fred. Então eu vou acabar deixando aqui. E vocês podem nomear, utilizando aquele mesmo nome que vocês indicaram para o Fred, para trocar o nome. podem colocar aí para outro dinossauro. De repente eu trago aqui para vocês. Ok? É só deixarem aí nos comentários o cara que comentou isso aí. Eu vou dar uma atenção especial para ele. E bom, aqui já estão saindo os Anciões Juniors. Os Juniores. Cadê eles aqui? Espera aí. Aqui estão eles. Eu vou colocar o nome dele de Júnior Ancião. Júnior Ancião 1. E aí depois a gente pode nomear os outros de Júnior Ancião 2. Vamos lá. Júnior Ancião 2. E depois cadê o Júnior Ancião 3? Aqui, olha. Cadê, cadê, cadê? Aqui, olha. Júnior Ancião 3. É que o Ancião, ele não tem um nome, né? E o Júnior Ancião 4. Perfeito. Consegui nomear antes de entrar aqui. Perfeito. Todos os Júniors estão nomeados. Como o Ancião, ele não tem um nome, ele se chamava Ancião mesmo, vamos colocar o nome dos filhos dele como Ancião também para homenagear. Só numeramos aqui para a gente se organizar direitinho para saber quem é quem. Perfeito. Vamos lá, então. O Pet. Deixa eu ver onde é que ele está. Está aqui, olha. Está de boa com a manada dele. Está bem felizão, pelo que parece. E vamos liberar também os nossos Diblodocus. Deixa eu ver. Não, ainda estão 50%. Tem muito tempo ainda. Vamos dar uma olhadinha como é que estão os nossos carnívoros. Aqui está o Kroak. O Kroak, que não está com muita fome, mas está com bastante sede. Ele acabou vindo para cá. Ele estava no território bem aqui embaixo. Parece que ele ainda está brigado, então, com a sua namorada, né? A Karsha. Que eu não sei onde ela está. Estou procurando aqui. Deixa eu ver. Onde é que ela está? Aqui está ela. Aqui no meio. Está passeando, né? Longe do Kroak. Que acabaram brigando novamente. E aqui está o nosso Rudy. Olha o Rudy aqui. Rudy com um olhar sinistro. Rudy, que de repente... Eu já vi alguns comentários das pessoas falando que o Rudy poderia ser o novo Killer. Lembrando que o Killer ainda tem que chegar aqui no nosso parque. Eu ainda não recebi nenhuma informação, nenhuma mensagem ainda, mas pode ser que eles estejam chegando ou preparando o Killer, já que vocês sabem que nos últimos episódios ele acabou sendo derrotado pela Indominus. Mas pode ser que ele retorne aí mais forte, de repente. Imagina, um Killer mais forte do que já era. Era o terror do parque, não é? E aqui está o nosso Parasita com a sua épica manada de Parasauros. E também aqui está... Olha o casalzinho. O Redhead acabou se juntando novamente aqui com o Ceratossauro, ou a Ceratossauro Fêmea. Ih, vamos caçar, será? Ih, vai caçar. Nossa, vai pegar. Vai pegar aí. Pegou. E devorou um dos Paras que estava totalmente desprevenido. Ih, ali ó. Nossa, ataque em grupo. Nossa. Dois Paras eliminados. Fizeram um ataque em grupo. Eita. E o Parasita ficou perplexo ali, olhou. Caraca, o que está acontecendo? Estão correndo. Estão correndo. Caraca, deve ter tomado o maior susto ali. Coitado também, né? Ter presenciado aquilo ali. Como é que estão os nossos juniores aqui? Cadê eles? Aqui no meio, ó. Aqui está a nossa manada, todos azuis, com a corzinha do ancião. Olha que bonitinhos. Bem de boa ali, ó. Estão passeando. E o pet está ali também. Junto. Eu acho que eles gostaram do pet, porque estão bem aqui em volta sempre. Ih, rapaz. Aqui vai ser disputa? Disputa de alfa, será? Eita. Não, não. Não vai ser. Eu achei que ia ser uma disputa, porque eles já estavam se encarando ali. E vamos liberar, então, os diplodocos aqui, mais sauropodes, para o nosso safari ou vale encantado. Já estão saindo aqui todos eles agora. Vamos dar mais uma olhadinha por cima. Aqui estão os dois parassauros que foram abatidos pelo ceratossauro. Um foi pelo redhead e também o outro foi pela fêmea, né? E aqui estão os únicos parassauros sobreviventes. Estão conversando entre si aqui. Bom, vamos dar mais uma olhadinha por cima. Ó, o Kroak correndo. Ele está com fome. Está com fome. Será que ele vai atacar? Ih, vai comer aqui já um Galimimus, coitado. Nossa, pegou ele. Eita. Pisou no pescoço do coitado Galimimus. E agora está se alimentando aí o Kroak. Vamos dar mais uma olhada agora por cima, para ver se está tudo bem. Enquanto isso, está saindo aqui os diplodocos. Na calma, na lenta, como um sauropode é. Bem devagarzinho. É, e por isso... Tem um par aqui sozinho, coitado. O que ele está fazendo aqui? O cara está solitário aqui no meio, coitado dele. Mas bom, vamos dar uma olhada mais por cima aqui, para ver se está tudo certo. Tem agora alguns dinossauros ali no pântano. Está o Aladar aqui. O Aladar que não está nada feliz com a presença dos Ceratossauros em volta. Ceratossauros sempre são um problema. E aí tem uma migraçãozinha dos Galimimus. Que acabaram fugindo. Todos eles estão migrando. Tem uma fila gigante aqui de Galimimus. Vamos dar mais uma olhada. Aqui está o nosso... Olha o Steve aqui. Olha o Steve aqui. Eu não tinha visto. Olha o Steve aqui. Esse aqui é o nosso Steve. O social. Steve ou social? A gente devia dar um subnome para ele. Porque ele é muito social, sério. Ele é muito festeiro. Ele sempre está aqui no meio das coisas, né? Cheio de dinossauros. Agora que ele está ali, né? De boa na dele. Mas ele gosta de ficar junto ali dos outros dinossauros. É meio baladeiro. Tá. Enquanto isso, os anciões juniors estão aqui agora no meio da ilha. E já podemos nomear um... Eu vou botar esse aqui, ó. Já que ele tem uma skin diferente, eu vou colocar o nome dele de Bloco. Que era o nome que vocês quiseram para o nosso Diplodoco. Lindão. Muito bonito. Eu sei que tem gente que falou para colocar o nome de Littlefoot. Eu vou colocar também. Relaxa. Eu leio os comentários. Vocês sabem disso. Aqui, ó. Opa, opa. Espera aí. Bloco. Pronto. Coloquei o nome de Bloco, do Diplodoco. E agora ele está faceirão aí, correndo. Bem feliz. Olha que legal. Como eu tinha falado, eu vou colocar ainda o Littlefoot. Eu até salvei o comentário. Então, carinha aí que comentou. Não se preocupa. Vamos ter sim o Littlefoot aí do nosso Vale Encantada. Claro que a gente tem que representar, né, o Vale. Até por isso que é o nome da série. Muito obrigado aí por todos os comentários. Valeu. E agora os Diplodocos estão aqui, né. Se alimentando e tomando água. Ó, estão indo se reunir todos. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também, não se esqueça de deixar o seu likezão. Grande abraço a todos. Até mais e tchau. Valeu.